E para começar o ano novo bem mais próximo da natureza, uma boa notícia. Foi prorrogado o decreto de desconto de 80% para visitar o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Lembrando que todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 serão seguidos. Essa medida do governo federal é para incentivar a visitação e não deixa de ser um convite imperdível para começar bem o ano de 2021. Então, vamos lá.